Pode falar. Pé, balada de ser mentiroso, que esse vídeo que eu gravei com você aí, foi no mês de fevereiro, que vocês chegaram aqui me oferecendo dinheiro pra eu passar pro lado dos 55, só que eu ia pegar o dinheiro se vocês me dessem, que vocês não me deram o grupo de mentiroso, sabe? E eu não gostaria de votar no grupo de vocês, não. Foi vocês que fizeram eu gravar esse vídeo aí, dizendo que me oferecendo dinheiro pra eu votar no 55, eu voto em Nideria, porque vocês estão desesperados, viu? E não é de ser mentiroso, senão eu vou lhe processar, você dizer que eu me vendi por cem real, quando sou mulher de cem real não, grupo de mentiroso, vocês estão desesperados, perdidos. Deixe o meu nome, por favor, viu? Que eu voto em Nideria, que eu não voto no grupo de vocês não, grupo de mentiroso. Seu vagabundo. E quem tiver vergonha, não acompanha o seu grupo não, quem tá falando é eu aqui, mentiroso. E deixe o meu nome, não fale mais do meu nome, viu? Me respeite, viu? Que eu voto em Nideria, vocês estão desesperados, viu? Que foi vocês que me ofereceram dinheiro, sabe? Vocês vieram pra aqui me iludir, aí vocês fizeram eu falar, viu? Vocês me oferecendo dinheiro pra eu votar no grupo de vocês. Só que eu não peguei, porque eu não dou rosadinha não, pegar dinheiro pra votar não. Eu voto em Nideria com honestidade, como eu votava nitista antigamente. Eu não voto porque Anadel mentiu, viu? Não, 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 não Obrigado.